...do elenco, da peça, por isso fui embora. E eu gostaria que vocês falassem um pouco, Joaquim, Camilo, Marcela, Flávio, da estrutura dos seus personagens. Como eles conseguem envolver tão bem, criar uma complicidade tão grande com o público desde o início. Você achou? Achou. Que bom! A gente já se envolve com a história dos personagens, joga nas primeiras cenas. Eu acho que são personagens muito humanos, né? Acho que o Martin é um cara que... Muita gente se identifica com ele porque a gente está vivendo numa sociedade onde tudo é muito rápido, né? As mudanças acontecem muito rapidamente. Então existe essa angústia, essa ansiedade. Acho que o Martin é um cara ansioso que quer buscar uma coisa que nem ele sabe o que é, entendeu? Então acho que talvez as pessoas em algum momento da vida devem ter passado por isso e se identificam. É, busca uma completude sem se dar conta de que está mergulhando uma incompletude. Exatamente. Sem saber que essa completude não vem de fora, vem de dentro, né? Então é... E aí ele fica nessa... Que liberdade é essa, né? Que ele quer? O que é a liberdade, né? Exato. Eu acho que todos os personagens, eles têm essa humanidade latente, tipo, visceral e... São arquétipos presentes em todo indivíduo, assim. Todo mundo reconhece alguma coisa... Está no incoincidente coletivo. Um deles, alguma situação que já passou, acho que quase todo mundo já passou por situações assim... Ou se não passou, vai passar. Exatamente. Ou passou e não sabe. Ou passou bem, né? A situação da plateia é como eles vão se vendo nos personagens. Sim, sim. É realista, né? E o nosso feedback é esse, assim. Todo mundo espera e fala, eu me vi ali, eu me identifiquei e as pessoas ficam muito mexidas. E tem muita risada nervosa, né? Tem. As pessoas ficam incomodadas, porque acho que... Por estarem se identificando, né? É espelho, o espelho incomoda mesmo. É instigante e ao mesmo tempo angustiante, né? Exatamente. E uma coisa que eu acho muito interessante na peça é ela não fechar a questão. Quer dizer, você... A plateia sai tão angustiada e perplexa quanto a estrutura dos próprios personagens. Você composta? Sim, né? Com certeza. É um trabalho de dramaturgia, assim, que deixa essa questão para o espectador refletir e concluir, tirar as próprias conclusões, né? É filosófico, né? É. Procura não fechar justamente para isso, para que você tenha essa oportunidade ali de tirar as suas próprias conclusões. Cada um vai fechar de uma maneira. Uma obra aberta nesse sentido. Uma obra aberta, né? Eu estava comentando com o Joaquim, há muita referência cinematográfica. A gente nota ali não só a citação de Lourdes Feldo, Polantique, né? Tem uma coisa também, em meio do Martin Scorsese, a gente nota da densidade dos personagens. Como é que vocês veem essa coisa do teatro estar cada vez mais, até por essa linguagem visual, né? De projeções e tal, trazendo um pouquinho do cinema também para dentro do palco? Acho que isso é uma coisa que é uma tendência contemporânea. Cada vez isso vai acontecer mais, eu acho, né? Essa confluência de linguagens, assim. E no nosso caso, especialmente por conta das influências da dramaturgia, da direção. Da direção, né? Eu acho bem válido, nesse caso. A nossa diretora é muito próximo do cinema. É. O Regis, né? O Regis é muito próximo do cinema. E eu acho que foi muito bem usado tudo isso, assim. Está mesclado, muito mesclado com a teatralidade. A gente não deixou de resolver coisas em cena, no palco, por causa de uma projeção. Não tem esse apoio, né? Ela é complementar a teatralidade, a encenação. Então, acho super válido. Acho bacana. As pessoas... Sei, né? Tem a coisa da trilha, da projeção, a luz. Os cortes são bem... As pessoas se envolvem bastante. A gente vê pessoas comentando durante a peça, inclusive. É isso. Muito bom. E quem trouxe a ideia da peça? Fui eu. Em 2012, eu conheci a autora, a Juliana Frank. Ela morava aqui no Rio, ela é paulista, mas eu morava aqui e eu encomendei uma peça para quatro personagens que falasse de relacionamento. Foi meio livre, assim, mas ela é meio bruxinha. E aí ela captou a minha aura e escreveu esse texto que a gente adora. E, por exemplo, cada personagem, vocês esperavam interpretar os personagens que vocês interpretaram desde o início? Como é que foi essa... É que quando chamaram a gente para fazer as leituras, já era estabelecido. Mas os personagens foram... A gente foi... Foram aparecendo. Foram aparecendo, né? Tipo, ele já seria o Martin ou já seria a Pérola, já seria o Joker, já seria a Sirius. Porém, durante o nosso processo de 42 dias de ensaio e de... 42 dias? 42 dias de ensaio. Ensaio de 5 horas diárias de segunda a sábado. Foi um mergulho... Foi um mergulho bem intenso. E a gente entrou muito nessa questão dos... Nas entranhas de cada personagem e foi fazendo o caminho deles juntos. Então, a gente foi realmente descobrindo os nossos personagens durante o processo. Né? É isso. Isso aí. É isso. Olha, e agora a chamada da peça. Vocês vão ficar até o ano que vem, né? Tem uma paradinha só no dia 18, né? 18 de dezembro a gente para. A princípio, é. Talvez, não sei. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se daí a gente fica. Mas a gente pode ficar até dia 18 de fevereiro. Isso com certeza... Não, até 18 de dezembro. Não, mas aí depois não é 18 de fevereiro? É, 18 de fevereiro também. A gente volta em janeiro. 19 de fevereiro. Volta dia 4 de janeiro, 5 de janeiro e fica até o dia 19 de fevereiro, de quinta a sábado, às 9 horas, domingo às 8. Aqui no Shopping da Gávea. Exatamente. O Chate Clara Nunes. A gente espera vocês. Venham se identificar, venham pensar. Venham se envolver com a gente. É isso. É isso. Muito bem. Olha, muito obrigado pelo deponente de vocês aqui para o blog do Divó Cultural. Cada vez mais sucesso. Eu tenho certeza que essa peça vai ter uma trajetória muito linda para você. Ô, meu velho, amei. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada por esse blog artístico. Obrigada. Parabéns, cara, pela sensibilidade de ter sacado tudo aí da peça. Pois é. Obrigada. Obrigada. Valeu, meu velho. Beijo, gente. Beijo, gente.